O Brasil! Esse love, love, love A gente tem tudo a ver No nosso romance Tá gostoso, tá legal Já virou fofoca Que é notícia do jornal Até os vizinhos Tão dizendo por aí Que a gente não dorme E daí? Pra que eu dormi? Tem tudo a ver Tudo a ver eu e você Ainda estamos no namoro Tá bonito de se ver Tem tudo a ver Tudo a ver eu e você Esse love, love, love A gente tem tudo a ver O eu bora e queijo Pra ressalta Tem tudo a ver Paixão me desejo Juntou, tô, eu e você Esse nosso amor É o amor que pega fogo Quando a gente faz, faz, faz Quer fazer de novo Tem tudo a ver Tudo a ver eu e você Ainda estamos no namoro Tá bonito de se ver Tem tudo a ver Tem tudo a ver Tudo a ver eu e você Esse love, love, love A gente tem tudo a ver Bate na palma da mão Vai, bolinha! Eu bora e queijo Pra ressalta Tem tudo a ver Paixão e desejo Juntou, tô, eu e você Esse nosso amor É o amor que pega fogo Quando a gente faz, faz, faz Quer fazer de novo Tem tudo a ver Tudo a ver eu e você Ainda estamos no namoro Tá bonito de se ver Tem tudo a ver Tudo a ver eu e você Engatamos no namoro Engatamos no namoro Tá bonito de se ver Tem tudo a ver Tudo a ver eu e você Esse love, love, love A gente tem tudo a ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau